Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Sou dos peregrinos que aqui se encontram na capelinha das aparições, bem como todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social, de um modo particular os doentes. Contemplamos mistérios gozosos, mistérios da alegria e do nascimento de Cristo. O primeiro mistério, a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Não tenhas receio, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. São Bernardo comenta assim esta passagem. Também nós, Senhor, esperamos a Tua palavra de misericórdia. Em Tuas mãos está o preço da nossa salvação. Se condescentes, seremos imediatamente libertados. Todos fomos criados pelo Verbo Eterno de Deus, mas agora vemos-nos condenados à morte. A Tua breve resposta pode nos renovar e restituir-nos à vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois a Mãe de Jesus, sois a porta do céu, sois a porta do céu. No segundo mistério contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho, dirigiu-se à pressa para a montanha a uma cidade de Judá. Santo Ambrósio comenta assim esta passagem. Maria tomou o caminho das montanhas, guiada pela alegria de ver cumprida a promessa, levada pela vontade de prestar um serviço, movida pelo impulso interior da sua alegria. Cheia já totalmente de Deus, para onde havia de se dirigir, se não para as alturas. A graça do Espírito Santo ignora a lentidão. Depressa se manifestam os benefícios da chegada de Maria e da presença dos Senhores, pois logo que Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou de alegria no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Só vós concebeste a porta da nova criação, bendita sejais, virgem jubilosa. Amém. 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 Santa Maria, ditosa Mãe de Jesus, sois a porta do céu, sois a porta do céu. Amém. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Como pode vir a paz à terra, se não porque a verdade germina da terra, isto é, Cristo nares-se na carne, Ele é a nossa paz. Ele fez de ambos os povos um só, a fim de que fôssemos homens de boa vontade, unidos uns aos outros pelo suave vínculo da paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A Maria concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Por vós recebemos a porta da nossa conversão Bendita sejais, Virgem Lacrimosa Santa Maria, ditosa Mãe de Jesus Sois a porta do céu, sois a porta do céu No quarto mistério contemplamos a apresentação de Jesus no templo Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés Levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor O mistério da apresentação é cumprimento da lei Mas ao mesmo tempo é encontro do Senhor com o seu povo Jesus é proclamado luz das nações e sinal de contradição Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Sois a Mãe de Jesus, sois a porta do céu, sois a porta do céu. No quinto mistério contemplamos a perda e o encontro de Jesus entre os doutores da lei. Por que me procuráveis? Não sabias que devias estar na casa do meu Pai? Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. A igreja é hoje a casa do Pai, o corpo de Cristo. É lá que procuramos e encontramos Jesus. Senhor, faz-nos submissos e obedientes à Tua vontade. Senhor, santifica a Tua igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Rezemos estas três Avemarias nas intenções do Santo Padre pela paz no mundo Também nas intenções recomendadas neste Santuário Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, esperança nossa, salve A vós bradamos de agradar dos filhos de Eva A vós espiramos, mentes chorando, neste balde de lágrimas Eia, pois, advogado a nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois destes terro nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó Clemente, ó Piedose, ó Doce Sempre Virgem Maria Rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Infundi-se, Senhor, a vossa graça em nossas almas Para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho Pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição Por Cristo, Senhor nosso Amém O Senhor esteja convosco Amém Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Bom final de tarde para vós, bom regresso a vossas casas E deem paz e o Senhor vos acompanhe Amém Com doces palavras, mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Passo agora a bênção dos objetos religiosos Urimos Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto Assisti benignamente os vossos servos E fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade Sobre os quais invocamos a vossa bênção Se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos Amém Bendigamos ao Senhor Obrigado Amém.